Rio Claro e Santo André fizeram um jogo disputado, de muitas oportunidades. Com jogadores experientes, o time do ABC foi um dos adversários mais difíceis para o Azulão dentro de casa. Mas a vitória saiu e o time continua invicto. O Galo arriscou logo aos dois minutos com o Wendel, após cruzamento de Rodrigo Ninja. Mas o goleiro defendeu. O Ramalhão respondeu com o cruzamento de Márcio Careca na cabeça de William Xavier. Mas ele se desequilibrou e Kleber defendeu. Livre pela esquerda, a eterna promessa do São Paulo, Sérgio Mota, chegou livre e obrigou Kleber a fazer esta linda defesa. Gilberto bate falta perigosa e a bola passa perto. Romarinho aproveita a falha da zaga e arrisca esta bomba no ângulo, obrigando o Rodrigo Viana a fazer uma bela defesa. O gol do Galo Azul sai aos 23 minutos com esta falta de Givanildo. A cobrança perfeita, colocada. O goleiro resbala na bola. Ela bate na parte de dentro da trave e entra. Quando o Rodrigo olha, só vê a bola no fundo da rede. Azulão, 1 a 0. Jardel arrisca esta bomba de fora. Kleber rebate e a defesa do Rio Claro salva. Contra-ataque de Wendel. Ele dribla 2, mas o goleiro toca e põe para cima. Luciano Henrique recebe na direita. Passe rasteiro. João Paulo tira. E mais um lance de perigo. Romarinho tem mais uma grande chance. Livre de marcação, ele cabeceia para trás. O castigo vem no fim da primeira etapa. Sérgio Mota, olha ele aí. Recebe um passe de graça de João Paulo, que corta mal. Ele mesmo, Sérgio Mota, chuta bem e empata aos 43 do primeiro tempo. O Rio Claro ainda teve esta chance de fazer o segundo, mas o goleiro rebate. No segundo tempo, quem começa pressionando é o time do ABC, que tenta com o William Xavier. Mas a bola para na linda defesa de Kleber. Falta na direita pela linha de fundo, o Givanildo bate fechado. E Rodrigo Viana consegue fazer bela defesa. O Rio Claro ainda tenta com o André Bilinha de cabeça e a bola passa perto. Mas é Romarinho que faz a diferença. Ele recebe uma bola longa pela direita e o goleiro o derruba. Alex Afonso bate o pênalti. Rodrigo Viana chega a tocar na bola, mas ela entra. Um gol da Vitória, que saiu dos pés da dupla de ataque Rio Clarista. Deu essa oportunidade ali no contra-ataque, da sequência ali na jogada. Sofreu o pênalti, o Alex conseguiu marcar o gol e a gente saiu com a Vitória. Me dá uma confiança ainda maior e acho que acima de tudo a Vitória, né? Três pontos, a gente coloca na vice-liderança, então acho que o mais importante foi isso. Paulo Roberto analisou a Vitória, mas admitiu que o time não manteve o mesmo desempenho das partidas anteriores. Estamos preparados para isso, para jogar bem e às vezes não conseguir os três pontos, como aconteceu aí em algumas partidas, pelo menos no mínimo em duas, né? Aquela contra o comercial, aquela contra o São Carlos que nós merecemos vencer, pelo que apresentou principalmente no primeiro tempo, correto? Agora vai ter jogos que nós vamos ter dificuldades, o que é normal, né? Não só porque de repente a nossa equipe não está no melhor dos seus dias, mas também pela qualidade do adversário e você vai ter que se superar. Você vai ter que encontrar uma maneira, encontrar um jeito de buscar o resultado que lhe interessa. E foi o que aconteceu hoje. E hoje à noite tem mais. O adversário é o poderoso Red Bull. É uma grande equipe, mas que nós não podemos dar ao adversário, né? Que são concorrentes nossos a uma das oito vagas, a possibilidade de reagir em cima de nós.